O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Os médicos removeram um tumor no crânio de um paciente sem cortes, utilizando a tecnologia e uma equipe multidisciplinar. Mas para falar melhor sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o doutor Erton Pontes, que é neurocirurgião e neuroradiologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Nós realizamos essa cirurgia. Foi a primeira cirurgia endoscópica intracraniana de Caduaru. Realizamos a remoção desse tumor numa região chamada célula tóxica, que é uma região muito profunda do cérebro e que, desse modo, nós encurtamos o caminho e realizamos uma cirurgia minimamente invasiva, ou seja, sem cortes aparentes, para realizar a remoção desse tumor, que é numa região muito profunda. Doutor, como é possível fazer uma cirurgia sem cortes? Principalmente porque quando nós pensamos numa cirurgia no crânio, a gente já tem aquela imagem meio estranha, principalmente para mim como jornalista, daquela cabeça aberta. Como é que funcionou esse processo? Isso. Na verdade, o que acontece é que os cortes não são aparentes. A gente realiza algumas incisões, alguns cortes, mas eles ficam em regiões, vamos chamar assim, escondidas. Eles ficam por dentro do nariz, numa região chamada rinofaringe, onde a gente vai ter acesso ao crânio por dentro do nariz. Por isso que não fica visível, não fica perceptível. E, doutor, qual a importância de uma cirurgia como esta na nossa região? É muito importante porque, primeiro, estamos trazendo uma tecnologia que é uma tecnologia que já é realidade no resto do país, mas que não era implementada aqui em Caruaru. E, para os pacientes, de um modo geral, é uma cirurgia com uma reação pós-cirúrgica menor, ou seja, uma recuperação mais rápida. O paciente vai para casa mais rápido, com riscos de complicação menores do que quando a gente realiza uma cirurgia maior, convencional. E o que é necessário para realizar uma cirurgia como essa? É necessário, realmente, um esforço muito maior? Na verdade, perpassa por vários pontos. O ponto inicial é, realmente, um diagnóstico exato, preciso, mas, no momento cirúrgico, é muito importante em termos de uma equipe multidisciplinar, contando com um otorrinolaringologista que tenha conhecimento, que tenha familiaridade nesse acesso, além de neurocirurgiões que sejam familiarizadas com o acesso endoscópico. E, além disso, claro, temos a tecnologia do endoscópio e da torre de vídeo, que são tecnologias que já são, habitualmente, implementadas nos hospitais aqui da região. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Eu que agradeço, um abraço e um bom dia para todos os ouvintes. Você conferiu, no muíro do dia de hoje, uma entrevista com o neurocirurgião e neuroradiologista, o doutor Erton Pontes, que falou sobre uma cirurgia pioneira que aconteceu aqui em Caruaru e realizou a retirada de um tumor sem cortes no crânio. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.